Senhor presidente, essa medida provisória eu voto realmente a favor e com muita vontade eu faço esse voto porque infelizmente as instituições financeiras elas lucram bilhões a cada dois, três meses e infelizmente não transferem esse lucro na melhoria e na qualidade desse serviço aos consumidores em melhores condições de trabalho aos bancários e por isso que infelizmente as pessoas continuam a sofrer em barco de sol e de chuva nas portas das agências bancárias para ter acesso a um serviço especial voto a favor do projeto e lembro que nós aprovamos aqui nessa casa na última sessão um projeto de lei da minha autoria o projeto 124 que estabelece sanções mais severas às instituições financeiras de modo a garantir maior poder de fogo aos órgãos de fiscalização como o PROCON em prol, em benefício dos cidadãos, dos consumidores e claro também dos bancários meu voto é favorável presidente, parabenizo o governo do estado por essa medida provisória o governo do estado por essa medida provisória